Seguinte, olhe nos olhos da moça, solte tudo o que está no seu coração, vai! Esse mano aqui tomou um chifre do colega nosso, cheguei! Tomou o chifre do colega? Fala minha tropinha do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal! Chega, se inscreve, ative as notificações, porque aqui é o maior canal de cobertura de eventos do Brasil! Quiçá do mundo, quando se fala de baile punk, a gente te apresente! Hoje, baile do DJ Vaquim, hoje tem MC Zaquim e DJ Zaquim! É, como é que é? Gente, como é que é? Ajuda aí! Eu não sei o nome do DJ não! Ó, então não passa vergonha não! Hoje tem baile do DJ Vaquim com MC Zaquim! Muito funk, muito bailão! Alô, Betim! Alô, Contagem! Dá um presente, se inscreve no canal! Dá o seu depoimento! Pô, muitas coisas malucas, nós é terra vermelha e grapa! Como é que é o negócio? Grapa, é terra vermelha, velho! É isso mesmo? É isso mesmo! Mas não rola aquele... Mas tem aquele preconceitozinho, ah, pervermelha, tem isso não, né? Ah, tem por causa da terra, né? As meninas, ah, não pega ninguém de... Não, viado, eu sou aqui, ó! Casado da água! Não tá, na sua época de solteiro? Ah, na minha época de solteiro é recém! Pera aí! Você falou rápido, não, seu casal é o quê? É medo de perder a mulher, é isso? É aqui! Tá me encarando aqui! Não, mas fica calmo! Se ela te largar, você arruma outra, não? É! Lógico, né? É! Se ela te largar, você arruma outra amanhã, ué! Não, amanhã não! Porque amanhã é sábado! Amanhã é sábado, velho! O que é isso? O que eles querem dizer com isso aí na sua cabeça? Esse mano aqui tomou um chifre do colega nosso, velho! Cheguei! Tomou um chifre do colega? Conta a história aí! Esse mano aqui, ó! Tomou um chifre do colega nosso, velho! Complicado, né? Chameu de cor! Pior! Etava! Com a mochila, todo mundo junto, ele tomou um chifre e deixou... A mochila ficou lá e não teve coragem de buscar! Não é que é o negócio? O cara traiu, deixou a mochila lá e não teve coragem de buscar! Mas foi um amigo de vocês que pegou a mulher do amigo? Sim! É complicado, né? É ex dele! Ela é ex dele, hoje é ex! É ex dele! Mas já passou, né? Já passou! Não, já passou! Tem duas semanas só, mas já passou! Nossa! Duas semanas não passou ainda! É, o homem tá chorando! Amigo não pode pegar a mulher do amigo, né? Não, jamais! Vem que eu vou falar com ela que hoje ela chegou pra mim e falou assim... Hoje é meu aniversário... É hoje o seu aniversário? Não! Não foi o seu aniversário? Foi dia 5! Dia 5? 5 de maio nascia quem? Boliano! Vem cá! Quantos aninhos você completou sábado? 24! 24 aninhos e o que é que você ganhou de presente que você mais gostou, assim? Veio lá! Nada? Gente, meus inscritos... Eu ganhei presente! Eu ganhei presente! O que você ganhou? Eu ganhei muitas coisas! Não vou te falar agora, mas eu postei! Depois você olha meu Instagram! É produto de sex shop! Pessoal do... Não? Não pode falar! Pessoal do meu YouTube, meus inscritos! Vamos deixar aqui agora! Vamos fazer uma vaquinha pra dar um presente pra ela! Pode ser? Você vai dar meu presente! Meus inscritos? Então você vai me dar! Eu? Tá bom! Ela quer ganhar, ela me pediu uma Havaianas, é isso? Ai! Eu falei isso! Não podia falar não? Tá bom! Vamos fechar! Passa uma cantada em mim, vai! Vê se você é boa de cantada! Tem que ser contrário! Inovando! Não! Você que é em cima de mim! Tá bom! A cantada é a seguinte... Teu pai é pedreiro? Não? Ah! Então não sei! Não era pra você falar que sim! Olha o Luque! Modelito! Modelito! Tamo junto! Agora eu vou falar com a... É dupla... É sertanejo não, né? Não! Não é não! Lógico que não, né? É o quê? Forró! É dupla uma música de forró! Você acabou com o meu amor, sua desgramada! Acabou com a minha vida, aquela desgraçada! É por isso que virou produtor, porque não sabe cantar! Homem é bom produtor mesmo? Produtor! J.S. Putão! J.S. Putão! Eu não pego ninguém! J.S. Putão! Eu não pego ninguém! É ele que pega! É o brabo delas? Eu sou o brabo delas! Todas me querem! Não tem jeito! Vamos fazer... Ensinar os meus inscritos agora como conquistar a morena! Ô mano, é só chegar na mulher, mano! Não tem base não! Ela ou eu pra você piscou, já era, mano! Você tem que ter atitude na parada, não! Mas se ela não piscar? Se ela não piscar, você chega na atitude, mano! Não dá nada, não! O que é pra chegar na morena? Pra chegar na morena, você chega assim! Olhou, sorriu, mandioca, não bombril! É isso! Já era, já era! Então não tem que falar nada! Mas eu não chego, eu tô apaixonado! Tá apaixonado? Tá apaixonado! Por alguém que tá aqui, não? Não, graças a Deus! Ela tá lá, me esperando! Ah, não tá! Você sabe que não! Plena sexta-feira, ela não tá te esperando! Tá aí! Ela é de casa... Como é que é o nome dela? Maria Eduarda! Alô, Maria Eduarda! Esse homem está apaixonado! Ela tá com o outro agora que você falou não, né? Não, sai fora! Ah, tá tranquilinha! Tá tranquilo, tá dormindo! Quanto tempo você tá com ela já? Nenhum! Você não tá pegando não? Ah, você... Ah, tá! Entendi! É você que tá namorando ela, mas ela não tá namorando você! Graças a Deus, né? Porque aí, eu posso trair sem ela saber! Sem ela saber! É, oi! Sabe que ela tá assistindo isso aí, não vai pegar legal! Aí fudeu! É mais complicado, né? Fala, fala, fala! Você tá declarando ao vivo? Já era! Já era! Já falou já o nome! Já falou, já falou! Já falou o nome? É meio ciúmado! O que que tá acontecendo? É porque eu comei todos os dias! Ih, aí é complicado! Complicou, mano! Esse cara aqui nunca se declarou ao vivo pra ninguém! Esse cara aqui é difícil, tá? Então, se ele se declarou agora, é porque ele tá amando mesmo! A coisa é séria! A coisa é séria! Esse cara aí, ó... Tava encalhado um tempo, entendeu? Agora que ele foi se declarar ao vivo aqui, mano, já era, mano! Alô, Maria Eduarda! O homem é pra casar mesmo! Dá uma chance pra ele! Só tem o nome de Putão, mas é um cara totalmente do amor! É complicado! Putão é só nas músicas! Putão é só nas músicas! Pra ela, eu sou casadão! Camisolão! Tamo junto! Já fala, fala seu nome! Rodrigo! Diguinho! Como é que é? Tá conhecido como Diguinho! Diguinho! Que que você deseja, senhor Diguinho? Uma mulher bem bonita! E eu tenho a ver com isso, não? Tem! Não, você vai arrumar uma mulher pra mim! Eu tenho que arrumar! Vai! Sabe que a missão não é fácil, né? A lata não ajuda muito, né? Não, você é doido! Dá uma voltinha, dá uma voltinha! Ih, de onde eu venho? De onde eu venho? Homem não dá voltinha não, entendeu? Não, você é bravo! Não, mas você não veio de onde eu venho, então tá ok, né? Tô lá do... Não vou falar não! Não, fala aí! É, fala aí! Tá tranquilo! É Ross Teresópolis! Não, Teresópolis é bom! Ah, é? É Zona Sul de... É Savasso de Betim! Savasso é doido! Não tem nada! Ó, eu quero saber o seguinte! Avista aí que eu vou arrumar uma mulher pra você! Pode avistar! Previstar! Essa aqui que você quer? Mas você já conversou com ela? Não! Ela está acompanhada, melhor não! Ela está acompanhada? Acho que tá! Talarico, raspa canela! Não sei, eu acho ela bonita! Não, isso aí é talaricagem, não pode não! Ela olhou pra você? Um momento algum? Tem que olhar? Tem que olhar, ué! O que é que você falaria pra ela? Deixa eu ver se eu posso trazer ela aqui! Ela está acompanhada! Não! Ela está solteira! O que é que você falaria pra ela? Ia travar na hora! Mas aí tá complicado! Tem que ter argumento! Ou eu chegar nela e falar assim ó! E fazer uma cantada! Então vai! Faz de conta que eu sou ela! Olha pra mim e faz a cantada! Ó! Meu pai pedreiro! É! É! Sua canela está toda russa! Você aprendeu aqui no canal, né? E você acha que vai funcionar com ela isso aí? Ó menino! Ele ou ela! Faz cantada aqui ó! Você quer passar a cantada nele? Não! Você quer as meninas ou ele? Não! Não quer ele não! Você é doido! Fala com o pessoal pra esperar que daqui a pouco eu trago alguma coisa! Já está chegando! Agora sim! Fala aí pessoal! Tô de volta! Ó pessoal! Tô de volta! Eu vou pegar ela! Não! Não sei se eu vou pegar não! Ela não tá ouvindo não! Pode falar! Eu vou tentar pegar ela! Ou seja! Vou pegar! É! Não! Eu vou pegar ela! Vou pegar ela! É isso! Tudo bem? Você é quem? Milena! Milena de onde? De Betim! Terezópolis! Conhece o Terezópolis? O que você acha dos homens que moram em Terezópolis? Já entendi! Não pegaria né? Tá ok! Não! Tem preconceito com o pessoal de Terezópolis? Não que você saiba né? Não que eu saiba! O que você acha desse rapaz? Bonito! O que você acha dessa moça? Uma 10 barra 10! 10 barra 10 que ele falou! Isso é bom ou é ruim? Isso é bom! É bom né? Já pegou ele? Não! Já pegou ela? Pegaria ela? Pegaria! Pegaria ele? Pegaria! Mas tipo hoje assim? Talvez! Depende da cantada né? Depende da cantada! Ele quer te passar uma cantada! Você vai passar uma cantada na moça! Se a cantada for boa, você já sabe o protocolo! Pode ser? Pega na mão da moça! Já perguntou o nome dela? Qual que é seu nome? Milena! Perguntou o nome dele? Rodrigo! Seguinte! Olhe nos olhos da moça! Solte tudo que está no seu coração! Vai! Tudo! Pode passar a cantada? Fica à vontade! Pera aí! Deixa eu lembrar de uma aqui! Travou! Não! Travou não! Sabe por que não tem rato debaixo da sua cama? Por quê? Porque em cima dorme a gatinha! Foi ruim né? Foi péssima! Péssima! Cara! Pega na mão dela! Foi péssima! Mas como você está vindo dele, está rolando um beijinho né? Vou em frente as câmeras! Como não? É um treteiro e meio! Eu estou tímida! Não! É um selinho! Já parou de gravar! Vai! Beijão! Nerece! Essa é uma oportunidade! Você vai perder! Selin de Fortaleza! Eu nunca vi Selin de Fortaleza! Selin que vira a língua! Se ele é muito lento! Solta ela! Ele é muito lento! Vem cá! Pera aí! Dá licença! Fala seu nome de novo! Milena! Ele é muito lento né? É! Quer deixar uma mensagem pra essa lentidão dele? Com o tempo ele aprende! Com o tempo ele aprende né? Ele é lento mas é gente boa!